Têm sido muitas as reações à morte do antigo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal perdeu um homem bom e recordou a luta de Sampaio pela igualdade. António Costa decretou três dias de luto nacional. Foi de semblante carregado que Marcelo entrou na sala do Palácio de Belém e recordou Jorge Sampaio. Lutando, mas serenamente, nos deixou hoje o Presidente Jorge Sampaio. Sereno na sua luminosa inteligência. Sereno na sua profunda sensibilidade. Com um duplo legado. Duplo. Porque feito de liberdade, mas também de igualdade. Porque feito de inteligência, mas também de sensibilidade. Porque provou que se pode nascer privilegiado e converter a vida na batalha pelos não privilegiados. Meia hora mais tarde, também António Costa mostrava em nome do país as condolências à família do antigo Presidente da República. A todos e com todos partilho-lhe um profundo sentimento de tristeza e de perda neste momento. À sua família, mais uma vez, apresento as sentidas condolências e cruvamos-nos todos na memória de alguém que foi um exemplo de lutador pela liberdade, pela democracia e que tanto, tanto prestigiou com a sua verticalidade ética a nossa vida política. Também o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, reagiu. Disse que Jorge Sampaio foi um homem de causas, comprometido com o país, que defendeu Portugal com patriotismo. Acrescentou ainda que os portugueses têm todos os motivos para admirar e honrar o antigo chefe de Estado. Durão Barroso reagiu através do Twitter, dizendo que Sampaio era a personalidade empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social do país. Da direita à esquerda, houve homenagens e elogios a Sampaio. Rui Rio, do PSD, vincou o sentido de Estado e diz que faz um balanço excepcionalmente positivo da vida pública de Sampaio. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, lembrou o homem que foi figura central da democracia e que soube fazer pontos à esquerda. Já o PCP recordou o percurso democrático e de resistência ao fascismo. Há praticamente duas semanas das eleições autárquicas, por todo o país os partidos estão a suspender as campanhas eleitorais para os próximos dias.